Hoje é um dia de festa, não é? É um dia em que o Chega consegue, de facto, aquilo que muitos não imaginavam, que é concorrer às 24 freguesias de Lisboa e ter candidaturas e perceber que este partido tão jovem ainda já tem tanta gente, já tem tanta gente a trabalhar. Objetos para Lisboa, como já disse o Presidente André Ventura, é conseguirmos eleger variação. Eleger variação já será um bom resultado para Lisboa. Admite uma coligação pós-eleitoral com Carlos Moedas? Acho que André Ventura também já respondeu a isso, não é? Pontualmente nós estamos abertos a conversar com todos, não é? Nós somos um país, um partido de diálogo. Portanto, se tivermos que conversar com Carlos Moedas, com certeza conversaremos com Carlos Moedas como com qualquer outro. Estamos a falar de quantas pessoas envolvidas nas listas foram apresentadas hoje? Estamos a falar de já há muitas centenas de pessoas, são muitas centenas de pessoas. e dizer que estão todas preenchidas, eu disse. Até consequência. Há algum número concreto para... Não sei, talvez sim sabes o número concreto. Sei, 500 e 90. 500 e 90. Há alguma medida especial que já tenha em mente para Lisboa? Há várias medidas, hoje não é dia para se falar sobre isso, mas já há várias medidas. Hoje já conheço a cidade como não conhecia, é incrível a cidade que eu desconhecia e que acho que a maior parte dos lisboetas desconhece. Nós temos uma frente por Lisboa, que é aquela mais visível ao turismo, mas depois temos os lisboetas que habitam em Lisboa. E há muitos lisboetas que habitam em Lisboa sem as mínimas condições. Isso preocupa-me imenso, é ao lado desses que eu vou estar, essencialmente. Então, vamos lá.